A onça, a onça, amor! Calma! Ai, essa onça quer me matar? Ai, meu Deus, me ajudou, minha aranha! Pronto, derrotei ela pra te salvar, minha linda! Uau! Caramba! Eu já estava sentindo que eu ia dessa pra melhor, mas você me salvou! Caramba, obrigada! Você é demais, minha aranha! Tá achando que eu sou aquele botinho? Espetacular, homem! Nossa, olha a onça, você tá rugindo! Caraca, você tá com o som, né? Vlog and Play, mané! Igualidade excepcional ao vivo! Peraí, termina de matar ela aí! Termina de matar ela! Deixa eu terminar pra ir na faca aqui! Calma aí, ela tá fazendo barulho aí! Toma! Pronto, agora foi! Agora foi! Ouvi ela miando? Ahn? Eu tô ouvindo ela miando! Tá miando, tá miando! Mia, mais uma vez que eu vou... Pra me mandar um sinal! Ai, a onça! Ai! Ela tá falando! Isso! Ela tá falando! A onça tá possuída, essa onça! Ih, acho que agora ela caiu! Agora ela morreu, viu? E aí, ela ali? Ela tá falando assim... Ai, eu sim! Fala, onça! Fala aí o que tu quer! Ih, morreu! Ficou muda, ficou muda! Vambora, vambora! Agora ela morreu! Então, Gwen, mas eu te chamei pra subir nessa montanha aqui comigo pra te... Pra revelar um segredo que eu tenho pra te contar aqui! Segredo? Exatamente! Eu adoro o segredo! Galera, qual será que é o segredo que o Homem-Aranha vai querer contar pra Gwen? Mano, eu tô muito curioso pra saber qual é e eu também tô muito curioso pra saber como que essa parada que tá aí no título e na thumb do vídeo vai acontecer, porque... Velho, coitado do Homem-Aranha! Ele vai ficar muito chateado se a Gwen acabar beijando o outro Homem-Aranha, né? Que é o Miles Morales! Mas vamos acompanhar essa aventura até o final! Já vai deixando o seu joinha aí no vídeo se você gostou dessa ideia! E se você se divertir com o vídeo! E tamo junto, bora ver isso daí! Ah, então Gwen, o segredo que eu tinha que te contar é que... Como é que eu vou tirar essa faca da mão pra ficar mais bonitinho? É, porque eu tava só falando aqui com essa faca chequeira! Você é a heroína mais bonita de todo o sério! E você é a minha crush desde a escola e eu te acho tão maravilhosa! Eu queria muito namorar você! O quê? Porque eu sou a minha areia... Eu tô solteira, a Mary Jane se foi e a minha outra ex também! Então eu queria conhecer você um pouco melhor pra gente ficar mais próximos! Ai, ai, ai... E sair da friendzone! Nós estamos... É que assim, sabe? É que eu tô numa... Sei lá, numa fase assim que eu tô amando ser solteira! E eu acho que eu não queria ter um relacionamento por agora! Será que não tem isso? Será que não vai ficar magoado não, né? Não, não, eu não vou entender! Eu sou um bosta! Vou fugir daqui, é melhor eu correr! Tomara que ela não pegue outra aranha! Ai, ai! Tomara que o Homem-Aranha descubra que eu estou ficando com mares morais, meu Deus! Eu não quero que ele descubra, né? Porque eu dei mó fora nele! Ai, deixa eu ver... Eu acho que eu vou ligar pra ele agora, pro Maris Molares, que eu não sei falar o nome dele, mas ele é tão impressionante e lindo! Ah, eu vou ligar pra ele pra gente poder dar um beijinho! Tu... 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 Alô? Oi, meu amor! Olá, minha princesa gatinha! Ah, sabe onde que eu tô? Ai, meu Deus, onde você tá? Ah, eu tô aqui no ponto mais alto, esperando por você! Ah... Sabe que eu ainda não aprendi a pronunciar seu nome, mas é que eu não paro de pensar em você! Ah... Eu te ensino, eu falo no seu ouvidinho como que é o meu nome! Ai, adorei! Amor, vem pra cá, então! Pode deixar a minha... Ai, eu vou desligar! Vou fazer mais e-mail aí pra você! Tchau! Ai, adorei! Ai, será que o Homem-Aranha tá aqui pro perto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tomara que ele tenha indo embora, né? Que ele... Ah, que isso? Tomara que ele tenha indo embora, eu não quero que ele fique aqui por perto! Não, ele vai se magoar, tadinho! Ai, caramba, eu não acredito que eu tô vendo! A Gwen ligou pro Miles Morales estar esperando ele chegar, tomara que eles não me veem! Ele já tá ali, ele já tá ali! Oi, amor! Acabei de chegar... Que docinho de cor! Meu amor, mas olha, eu coloquei na cabeça que eu quero que você me ensine a pronunciar seu nome corretamente! Ai... Fala aí, meu amor, como você está falando? Ah... Meres Morares! Não é Meres, meu amor, deixa eu falar no ouvidinho! Ah, deixa eu ver... Miles Morredinho, eles estão de sacanagem comigo! Ah... Escutou ou não, amor? Repete, repete! Nossa, foi muito... Meres Morares! Amor, boa! É Miles, Miles Morales! Ah, já sei! Agora eu vou conseguir! Miles Morales! Isso! Ai, meu amor, deixa eu falar no teu ouvidinho de novo aqui, ó! Que isso? Miles Morales! Olha, ele tá falando no ouvidos dela! Nossa, que perfume que é esse? Você tá tão cheiroso! É Portinari, é da Boticário, ele tem cheiro de cara! Ai... Ai... Mas falei que eu tava... Que você passou esse perfume! Eu fiquei tão emocionada, eu amo esse perfume! Vamos pra um lugar que eu vou te deixar... Não vou te olhar... Deu uma olhada, amor, vai ser na praia, o que você acha? Ok, eu amo a praia, eu acho mega romântico! E... Eu tava... É... 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 Aqui pensando, sabe? O nosso... Beijo! Ai, eu caí, eu caí, droga! Ai, eu tenho que subir... Eu tenho que subir pra espionar eles de novo, que eu acabei caindo aqui! Como é que eles vão caindo aqui pra baixo pra eu poder espionar eles aqui? Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Vem pra praia, amor! Opa, eles caíram aqui também! Vem, vamos rolando! Eles vão pra praia! Eles vão pra praia rolando! Galera, o Homem-Aranha tá espionando esse casal maluco, que é o Maios Morales junto com a menina aranha velhita, mó doideira do mundo! Eu não sabia que eles estavam tendo esse caso! Mas droga! Agora o Maios Morales foi pra outra aranha avessa e a gente vai ter que esperar ele voltar! Ai, tô espionando eles aqui! Chegamos aqui, amor! Nesse riozinho totalmente quente! Que delícia esse lugar! Mega romântico! Era tudo que eu tava precisando pra te dar o meu primeiro beijo, meu amor! Olha essas águas termais, meu amor! Tá gostando? Caraca! Demais! Ainda mais aqui com você aqui! Ele levou ela pro encontro romântico nas aulas Águas Termais do Acre! Amor, fala de novo Águas Termais! Fala de novo Maios Morales! Maios Morales! Pronto, amor! Gostei muito! Você fala uma voz muito bonita! Gostou! A minha voz é muito linda, né? Será que eles vão parar de águas termais do Acre? Cala a boca e me beija, porque eu sou válido! Ai, galera! Olha isso! Não tô acreditando! Ai, droga! Ei, seus pagassados! Ai! 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 O que a gente tá fazendo aqui? Não solta! Não solta! Não solta esse míssil em mim, ô minha aninha! Por favor! Eu te odeio, mulher! Eu quero esclarecer! Você disse pra mim que me amava! Semana passada! Eu quero estar com esse... Ele foi... O Maios Morales foi com o multiverso dele e escapou! E você, eu quero terminar com você, seu nome de guarda! Vai procurar outro! Não gosto! Ah! O quê? Você não aceita levar um fora e agora você tá falando isso de mim? Não, 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 não! Eu não gostei! Não entendo aqui não tem! Porque semana passada eu tava falando que me amava, filho! Que dia que foi esse? Que dia que foi esse? É terça-feira! Você já viu aquele meme? Que dia que foi esse? Que dia que foi esse? Tá brincando aí, ó! Aqui pra você, Gwen, ó! O quê? Ai! Vai embora então! Vai tu! Vai tu! Agora eu quero ver esse vídeo! Eu tô brincando! Volta aqui! É... Já com o Maios Morales foi embora! Agora todas elas querem! Agora que eu tô de Jordan todas querem, né? Volta aqui! Vai descartar a sua interesseira! Galera! Eu achei esse vídeo muito louco e muito engraçado apesar de tudo! Apesar de triste pro nosso amigo Homem-Aranha que acabou perdendo sua armada! Enfim! Foi muito legal! E espero que vocês tenham se divertido! Se vocês curtiram deixa o like, se inscreve e até a próxima! Fui!